Olá, hoje é terça-feira, dia 24 de outubro. Começa agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais notícias do Parlamento catarinense. Começou hoje na Assembleia Legislativa a sexta edição do Congresso Catarinense de Aleitamento Materno, com o objetivo de discutir a importância da amamentação para a saúde dos bebês e das mães. O evento está sendo promovido pela Comissão de Saúde do Parlamento e pela Escola do Legislativo e pretende incentivar a amamentação exclusiva nos seis primeiros meses de vida do bebê e depois até os dois anos de idade ou mais. O Congresso segue até esta quarta-feira, dia 25 de outubro. O alentamento é uma das ações mais importantes para o ser humano, para a perpetuação do ser humano e para a preservação do planeta. Então você tem dois pilares fundamentais. Então, é um tema que é muito pouco falado. Como ele não tem uma indústria por trás, como ele não tem um fator econômico direto, então ele acaba não sendo falado nem divulgado. A amamentação é extremamente importante, principalmente para crianças de baixo peso, crianças prematuras, que necessitam sim uma resposta mais rápida contra infecções, resultados mais rápidos contra diversas doenças. Então, a gente trouxe esse Congresso para a Assembleia Legislativa para divulgarmos cada vez mais, falarmos sobre o tema lá nas unidades básicas de saúde, lá nas cidades, nos bairros, para que as pessoas possam falar da importância. Os deputados, membros da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, aprovaram a realização de um seminário de capacitação para conselheiros tutelares. A proposição foi do deputado Pepe Colasso, que preside a comissão. Segundo o parlamentar, é necessário que os conselheiros recém-eleitos tenham conhecimento do ofício no cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, o evento servirá como forma de primeiro contato entre os novos conselheiros e o Parlamento catarinense. O intuito, justamente, é que a gente possa, durante todo um dia, fazer uma vinda dos conselheiros para que eles possam receber materiais referentes ao seu ofício, que vai passar posteriormente, e também algumas palestras e debates referentes a esse assunto tão importante para o nosso Estado. A Comissão de Segurança Pública se reuniu e aprovou hoje um requerimento que cobra do Governo do Estado as ações de políticas de segurança nas escolas. A proposição foi do deputado Matheus Cadorim, que solicitou ao Governo do Estado um relatório citando quais as ações objetivas que serão tomadas a partir das informações e estudos coletados após os ataques às escolas em Santa Catarina, ainda no ano de 2023. O deputado relembrou as tragédias nos municípios de Blumenau e Saudades e cobrou efetividade em ações relacionadas ao tema. Muitas ações, muitos projetos foram levantados naquele período ali do ataque de Blumenau. Naquela semana foram dezenas aqui de projetos que foram apresentados. Todos eles foram conglomerados em um único projeto da Assembleia Legislativa, que inclusive fez audiências públicas ao redor do Estado. Mais deputados foram ao exterior buscar mais informações, mais insumos, mas agora a gente precisa de ações concretas. O que está sendo feito com todas as informações? E o que vai ser feito ainda este ano para melhorar a segurança das escolas aqui do Estado? Foi lançada hoje na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em Apoio às Guardas Municipais. O objetivo do colegiado é incentivar a criação desse tipo de instituição de segurança pública em cidades catarinenses que ainda não contam com essas corporações e promover iniciativas conjuntas entre Estado, municípios e outros órgãos. O proponente do encontro, o deputado Emerson Stein, foi escolhido como coordenador do grupo. O parlamentar destacou a importância do trabalho realizado pelas guardas em diversas cidades do Estado. As guardas municipais de Santa Catarina têm um papel fundamental na segurança pública, em apoio às forças de segurança do Estado e também dos municípios. E a gente vem trazer isso para o debate, essa importância do apoio às guardas municipais, a implantação nos municípios que não têm, o apoio àquelas que já estão instituídas em alguns municípios, importantes como Balneário, Itajaí, Porto Belo, Florianópolis, São José, tantas por Santa Catarina. Hoje são 15 guardas municipais instituídas e são 8 armadas. A Frente Parlamentar vem buscar um apoio à criação de novas guardas no Estado de Santa Catarina. Nos municípios menores, junto com uma provável associação com a FECAM, nós vamos buscar onde sejam criadas regiões metropolitanas. Então, aquela região onde já tem as grandes guardas, elas podem se juntar a outras cidades menores ao seu redor e formar uma região metropolitana, onde o guarda vai servir para fazer a segurança também daqueles municípios menores ao seu redor. O resultado parcial de um diagnóstico marinho costeiro, realizado nos últimos anos na costa brasileira, apontou a morte de 67 baleias jubarte em Santa Catarina só no ano de 2021. Em todo o Brasil foram 230 baleias mortas. Metade dos casos ocorreu pela instalação ilegal de redes de pesca de imersão que permanecem no mar por cerca de 12 horas e onde os animais ficam presos. Além das baleias, outros animais como tartarugas e golfinhos também são vítimas. Vazamento de óleo e ingestão de plástico também estão entre as causas de morte dos animais marinhos. A apresentação dos dados foi feita nesta terça-feira, na reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Os deputados que integram o colegiado receberam o coordenador de projetos do Instituto Anjos do Mar, responsável pelo diagnóstico. A entidade, sem fins lucrativos, tem sede em Itajaí e atua no monitoramento e resgate da fauna marinha, na capacitação de profissionais que atuam em ambiente marinho e na participação de políticas públicas para a pesca. A gente quer cada vez mais ter contato com os pescadores, que eles saibam da legislação, que eles saibam dos riscos, que eu tenho certeza que eles saibam, mas ter os equipamentos a bordo para mitigar esse risco e saber como atuar no resgate desses animais, se ele ocorrer na sua rede. Então a gente quer poder trabalhar com essa parte. Então é um processo longo, mas a gente vai continuar nesse rumo. Um dado bem importante que eu fiquei muito atento foi que a maioria, quase 90%, da pesca ilegal tem um problema que é da irregularidade dessas embarcações, do próprio registro dos pescadores. Então é um conjunto. Não é só a pesca ilegal. A pesca ilegal vem acompanhada da falta de registro desses pescadores, dos trabalhadores, e da falta de segurança também, de equipamento de segurança. Então são embarcações muitas vezes sem equipamento de comunicação, sem equipamento de salva-vidas, no caso de um naufrágio, sem equipamento para sinalização. Então demonstrou a importância de pensar uma política pública que proteja a vida dos pescadores e proteja também a biodiversidade marinha. O Alasquem Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e também nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!